Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe o André. Oi! O André é meu esposo, pra quem não conhece, pra gente gravar um vídeo. É uma tag meio antiguinha aqui do YouTube, mas eu acho bem legal. Eu gosto dessas tags. Hoje em dia as pessoas não gravam mais, né? E é legal. Tem umas perguntas diferentes. Eu tinha separado já umas perguntas, então eu tinha meio que noção do que ia vir. Mas eu acabei perdendo. E hoje eu tive que pegar novamente essas perguntas, então não sei o que vem por aí. É só um detalhe, gente. Não repara ali que aquela ali é a minha toalha que tá estendida no varal. Então é isso aí. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like se você gostar do vídeo. Se achar legal, comenta aqui embaixo também. E bora lá pro vídeo. Vamos lá. E essa tag é assim. Você tem que perguntar o que você prefere. É um dos dois. Eu acho que é obrigatório escolher um ou outro. Qual você prefere? Ter o seu histórico do WhatsApp lido em rede nacional? Ou nunca mais entrar em nenhuma rede social? É um item reconacional. É, né? É. Eu também. Prefiro isso. Porque não tem nada de mais. Não manda nada de mais no WhatsApp. Ser famoso enquanto vivo e esquecido depois de morrer. Ou ter uma vida solitária e ser reconhecido como um gênio lendário após morrer. Nossa, ter uma vida solitária é triste, né? Prefiro morrer famoso. Eu não ia querer ter uma vida solitária, não. Você ia querer? Não, eu não. Você ia querer ser solitária. Eu não ia querer, não. Estar sempre 10 minutos atrasado para tudo. Ou chegar 20 minutos antes de tudo. E de todos. Chegar 20 minutos antes. Ah, tem que chegar 20 minutos antes. Porque é uma coisa que me irrita. É atraso. Fazer xixi na calça sempre que alguém te cumprimentar. Ou cagar nas calças sempre que for se despedir de alguém. Ai, que horror. Fazer xixi na calça. Não, porque eu prefiro cagar, porque eu já estou indo embora. Eu prefiro cagar porque eu já estou indo embora mesmo. Ai, que pergunta indica. Chegar em casa eu limpo. Já era. Ai, eu acho que a prisioneira ia cagar também. Porque aí você já está indo embora. Ficar mijado conversando com os outros dá certo. Comer a mesma comida para o resto da sua vida. Ou nunca mais poder usar as redes sociais. Ai, nunca mais usar as redes sociais. Porque aí você ia poder comer de tudo. E eu ia preferir ficar sem as redes sociais. Eu estou falando que não quer saber das redes sociais. Não, porque aí você ia poder comer de tudo. Ué. Sem as redes sociais a gente vive sem comida, não. Que ninguém apareça no seu velório ou no seu casamento. No meu velório, não precisa de ninguém. Porque quando eu estou vivo, quando eu estou morto, você vai me dar uma coisa. Não sei lá, acho que no meu velório também que é meio triste, então... Chupar os restos de unha cortada de um estranho. Ou engolir os pelos pubianos de alguém que você não conhece. Que nojo. Que nojo. Chupar as unhas. Como que eu não sei nem o que é pelo pubiano. Eu não sei. Eu amo o cacauê também, que nojo. Você sabe o que é pelo pubiano? Ai, deixa eu falar. Viver no mundo real ou para sempre em uma realidade virtual em que todos os seus desejos são realizados. Ah, viver no mundo real, né? Porque adianta você viver de fantasia. Isso é meio óbvio, né? E você? Ah, todos os desejos. Percadão, hein? Pontos, todos, todos. O André é aquela pessoa iludida. Ficar sozinho para o resto da vida ou estar sempre rodeado de gente insuportável? Com certeza ficar sozinho o resto da vida. É, já fiquei... Sem sombra de dúvidas. Um bom tempo? Já fiquei um bom tempo. Ter os poderes do Homem-Aranha ou do Super-Homem? O que o Super-Homem faz? O Homem-Aranha. O Super-Homem faz o quê? Ele voa só, né? É, voa. Tem força. E os dois é a mesma coisa. Ah, eu ia querer ter o do Homem-Aranha. Que pelo menos ele tem a tenha, assim, ó. Para buscar o que ele quer. O que é isso? Que é o suco. É, pronto. Estou maquiando, esqueci o pincel lá na sala. Eu ia querer o do Homem-Aranha também. Ser vampiro ou zumbi? Eu ia querer ser vampiro, porque o vampiro não envelhece. Sugar sangue. Ah, sugar sangue. Que é do que eu ouro. É mesmo, tem que beber o sangue dos outros, né? Mas para o vampiro é gostoso, né? É, mas para não envelhecer, isso é legal. O zumbi também. O zumbi come as pessoas. O vampiro só chupa o sangue. Então eu quero ser zumbi. Presta atenção. Estar com a roupa sempre dois tamanhos maiores ou um tamanho menor? Dois tamanhos maiores, com certeza. Mais confortável mesmo. Encontrar um amor verdadeiro ou uma mala com 5 milhões de dólares? Nossa. 5 milhões de dólares? Ai, com certeza o dinheiro... Até dois. Hã? Até dois milhões de dólares dá pra não. É, um milhão já só o dinheiro suficiente. Nossa, essa daqui eu não tenho como responder. Não poder se depilar nunca ou que nenhum dos... Desodorante. Não poder se depilar nunca ou que nenhum desodorante funcione pra você. Isso é muito difícil. Não poder me depilar nunca. Não, eu dei o pelo. Não poder me depilar nunca. Se o desodorante não funcionar, nós usamos limão. Ah, o limão acaba com o cheiro mau. Vai ficar azido. Não, não vai não. Eu ia preferir nenhum desodorante funcionar. Vamos lá pras duas últimas. Nunca mais poder tomar refrigerante ou só poder tomar refrigerante para o resto da vida? Nunca mais poder tomar refrigerante. Tomar refrigerante pro resto da vida. Não, eu não ia aguentar. Não, é só refrigerante. Nada mais. Só refrigerante. Não, eu ia preferir não tomar refrigerante mais. Eu preferiria tomar refrigerante várias vezes. Só papada dizia. Se for coca, principalmente. Ó, a última agora pra gente encerrar. Eu nem sei quantas perguntas foram. Ter os olhos sempre secos ou o nariz o tempo todo escorrendo? Ter o nariz o tempo todo escorrendo. Por quê? Porque eu já tenho mesmo. Mas como assim, os olhos sempre secos, será? Eu não entendi. Os olhos sempre secos, tipo... Tipo não ter água ia arder. Ai, meu Deus. Isso aí é estranho. Acho que o nariz também. Eu ia preferir limpar toda hora. Eu já tenho o sinusite. Nesses nariz não se dá em nenhuma. Mas responde aquela do cabelo. Do cabelo, cara. Se depilar ou nem o desodorante? Nem o desodorante. Porque eu ia poder usar produtos caseiros. Ele falou desodorante. Eu podia fazer coisa caseira pra não sentir o cheiro. Você não ia sentir o cheiro? Não. Mas eu ia poder... Não, mas eu ia poder fazer coisa caseira pra tirar o cheiro mal. Ele falou sem desodorante. Não falou sem sabonete, sem tomar banho. Não vai funcionar nada. Falou que não vai funcionar nada. Nenhum desodorante. E tudo que você faz pra tirar o cheiro mal é desodorante. Limão não é desodorante. É desodorante. Não é, não. Desodor. Não. Desodor. Nós vamos discutir essa questão então depois. Onde eu... Não, odeio o pelo. Não. Eu não tenho barba, gente. Eu queria ter isso aqui de barba. Mas o que adianta você não poder depilar nada e você não ia ter barba? Porque não ia fazer crescer pelo. Só não ia poder cortar. Então. Você ia ficar com três fios na barba assim, ó. Não tem vida aí, irmão. Vai em viola e vamos lá. Com três fios na barba não adianta, meu filho. Ai. Eu já finalizei, não lembro? Não, já não. Então o vídeo foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se divertido com a gente. Escreve aqui no comentário se você escolheria uma coisa ou outra. Deixe seu like se você gostou do vídeo, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.